Música Deixa de manhã, de noite, de dia Toda criança diz que tudo é seu Ei menina, ei menina Larga disso, lagartixa Que nessa cirana o mundo inteiro Ei menina, ei menina Quando numa vez tinha um tatu bolinha Mas outra vez nasceu um monte de mãos Mais um amigo, mais a prima O colega, a vizinha E nessa cirana o tatu bolinha Virou bolão, 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 bolão Deixa de manhã, de noite, de dia Toda criança diz que tudo é seu Ei menina, ei menina Larga disso, lagartixa Que nessa cirana o mundo inteiro É meu, é seu, é meu, é seu Como uma vez tinha um tatu bolinha Mas outra vez nasceu um monte de mãos Mais um amigo, mais a prima O colega, a vizinha E nessa cirana o tatu bolinha Um leitinho é muito bom Para mim e pra você Tira o leite Ai, ai, que leitinho bom Ai, ai, que leitinho bom Um leitinho é muito bom Um leitinho pro nenê Um leitinho é muito bom Para mim e pra você Ai, ai, que soninho bom Ai, ai, que soninho bom Ai, você, nessa casa querida Muita felicidade, muitos anos de vida Parabéns pra você, nessa casa querida Muita felicidade, muitos anos de vida Não tem nada É, é prinker, é prinker, é prinker, é prinker, é prinker É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Tá, queim, chão Ai, ai, que soninho bom Ai, ai, que soninho bom Um soninho é muito bom, um soninho pro nenê Um soninho é muito bom, para mim e pra você Ai ai que carinho bom, ai ai que carinho bom Ai ai que carinho bom, ai ai que carinho bom Um carinho é muito bom, um carinho pro nenê Um carinho é muito bom, para mim e pra você Um leitinho é muito bom, um leitinho pro nenê Um leitinho é muito bom, para mim e pra você Um leitinho é muito bom, um leitinho pro nenê Um leitinho pro nenê